Fala galera, tudo certo com vocês? Espero que sim. Estamos aqui para mais um vídeo e hoje vamos falar da Honda Elite 125 que é a scooter mais barata do Brasil, tá? Que chega aí a linha 2023. Então se você quer ter uma scooter próximo ano, ou esse ano e quer algo barato, um custo-benefício ok, essa pode ser facilmente sua opção, então vamos falar dela aqui agora, tá? O modelo mantém o preço acessível com alterações estéticas e poucas alterações, como é de se esperar, né? Mas antes, peço para todos deixarem seu like e se inscreverem no canal, realmente é muito importante aqui para a gente estamos aí com a meta de chegar a 25 mil inscritos e conto muito com a ajuda de vocês, beleza? Estou pegando a notícia aí da Motor1.com, o link está na descrição do vídeo, vamos embora! E perdão pela minha voz, tá? Estou gripado, estou com a garganta ruim, então estou aqui no sacrifício mesmo mas espero que fique minimamente bom para vocês A Honda está dando aí continuidade à renovação da linha de motos no mercado brasileiro Depois de mostrar as mudanças na BIS 2023 e para a CG 2023 agora foi a vez da pequena Elite 125 também chegar na linha 2023 com algumas mudanças, tá? A scooter permanece sendo a mais barata do Brasil em sua categoria Com as primeiras unidades previstas para chegar às lojas da Honda em todo o Brasil a partir de outubro, a nova Honda Elite 125 2023 tem um preço anunciado agora de 11.740 reais valor no qual não estão inclusas aí despesas do frete e também do seguro, tá? Então pode aumentar mil a dois mil reais desse valor quando você for na concessionária Anteriormente a moto estava custando 11.180, tá? Então houve um aumento de 560 reais para o ano modelo 2023 Assim como aconteceu com a BIS e a CG A Honda Elite 125 2023 recebeu uma nova opção de pintura para suas canelagens Agora a scooter poderá ser adquirida aí com a pintura prata metálica que vocês estão vendo aí também nas imagens, né? Inédita aí para a scooter, tá? Além disso, ela permanece sendo oferecida nas cores vermelha, perolizada e cinza metálico Para além disso... Ahem... Permanece aí... Ahem... Para além disso, permanece sendo a mesma scooter acessível de antes Sua lista de equipamentos de fábrica da scooter mais barata da Honda do Brasil não é tão enxuta quanto se imagina, né? A moto tem painel de instrumentos digital com tela LCD marcador de combustível e relógio freio de estacionamento, rodas de liga leve, cavalete central acionamento combinado para os freios farol em LED, porta treco no escudo na e frontal e porta capacete sobre o assento Já na ciclista, na ciclística, né? Tem o chassi convencional de scooter e a vantagem do assoalho plano que permite embarcar aí na moto com maior facilidade ou até mesmo levar pequenos itens, né? No gancho afixado aí no escudo, né? A dianteira tem rodas de 17... De 12 polegadas, perdão, 17, costume 12 polegadas calçadas aí por pneu de medidas 90x90 freio a disco de 190mm na dianteira e garfo telescópico com 90mm de curso Já a traseira tem o conjunto motor balança, né? Que é o mais usado aí por scooters e que utiliza o conjunto motriz com parte estrutural da balança traseira Ele traz amortecedor único com 70mm de curso para controlar a roda traseira e 10 polegadas aí de 10 polegadas, né? Com pneu 190, tá? O freio traseiro usa tambor de 130mm de diâmetro com 772mm de altura de assento é relativamente aí baixo e amigável para quem está aí começando, né? E eu não tenho uma estrutura aí tão alta, assim, pra motos maiores A Honda declara um peso a seco de 104kg para a Elite 125 e seu tanque de combustível acomoda até 6,4 litros Falando em combustível a scooter mais barata da Honda roda apenas com gasolina que adentra aí o monocilíndrico de 124,9cm cúbicos arrefecido a ar por meio aí da injeção eletrônica Ele é capaz de entregar aí 9,34 cavalos de potência a 7.500 RPM e 1,05 kg de torque a 6.000 RPM O câmbio é o tradicional automático do tipo CVT Cara, eu ainda não entendo por que essa moto vende menos do que a, exemplo, do que a BIS que consegue ser mais cara na versão 125, tá? Então eu realmente não consigo entender porque a galera ainda vai de BIS tendo essa moto que é automática tem painel digital iluminação em LED coisa que a BIS ainda não tá, né? É um projeto muito mais antigo Enfim, é isso aí galera Muito obrigado por ter assistido até aqui Deixe aquele like e se inscreva no canal Realmente é muito importante aqui pra gente Valeu, falou e até mais Desculpa pela voz, melhorou agora no final Tive que dar uma parada porque tava impossível Agora consegui melhorar um pouco Beleza? Valeu galera, falou e até mais